Bom, chegou a hora da gente saber. A Renilza, ela está aqui, a mãe da criança. Ela está sentada por questões aqui de saúde, né? O Cairo Gabriel, que é diretor do Laboratório Biocroma. Tudo bem? Cairo, boa tarde. Boa tarde. Bem com você? Renilza, me conta o seguinte. Essa adolescente, essa criança ainda, né? 12 anos, ela mora com o homem que você garante ser o pai dela. É, e a madrasta. Agora, por que ele tem dúvida de que ele é o pai? Não é ele, é a família dele, desde quando ela nasceu, há 12 anos atrás. Então, há 12 anos... Eu sofro com isso. A família rejeita ela desde a, como te diz? Pequenininha até agora, 12 anos. Eu procurei ele, ela era bebê, 10 meses. Mas assim, a família, mesmo com a família tendo essa dúvida, o suposto pai está cuidando dela. Está cuidando dela. Por causa do seu problema de saúde. É. Agora, por que é importante esse exame para você hoje? Para mim, é porque eu sinto inferior. Eles põem eu lá embaixo. Por quê? Por ela não ter o cabelo igual ele, ruim, e nem moreninha. E eu sou morena, claro, cabelo liso. Então, eles acham que, como não se parece com você, você não se parece com ele e não é o pai? Não é o pai. Desde quando ela nasceu, a família inteira, prima inteira, falou que é Miranda, a família dele, julga eu, fala que ela não é dele, não parece nada com ele, não tem nada a ver com ele. E o que você tem a dizer? Você garante que ele é o pai ou você também tem dúvida? Eu fiquei uma semana com ele, depois eu fiz o teste e deu gravidez. Então, é 100% que é dele, do que não é. Porque você não teve relacionamento com outra pessoa naquela época? Tive antes dele, mas depois que veio a regra, foi só com ele, uma semana. Cara, esse negócio de parecer ou não parecer, eu sempre falo isso aqui, porque isso dá muita polêmica, dá muita briga entre família. Nesse caso, ah, não, o pai é loiro, a mãe é negra, o pai é negro, a mãe é loira, isso não tem nada a ver, né? Não, isso é um indicativo, mas não pode ser tomado como certeza, não pode ser utilizado como parâmetro final. Inclusive, nós tivemos casos aqui que a criança se parecia muito e não era, né? Exato, exato. O pai, o suposto pai, não quis aparecer, mas ele garantiu que ele tem dúvida. Agora, 12 anos esperando para ter essa certeza? 12 anos, e eu que corri atrás. Como é que você se defende? Quando fala, ah, ele não pode não ser o pai. Ah, eu me sinto lá embaixo, porque eu me relacionei com ele uma semana. Tinha, gostava ou...? Não, não gostava dele, foi para me esquecer outra pessoa. Ah, você se relacionou com ele para esquecer outra pessoa? Foi, aí eu engravidei. Aí, com a semana, eu procurei o médico, antes eu não estava muito ruim, agora eu estou com muita crise de depressão. Aí eu fiz o, como se diz? O exame deu gravidez, aí o DNA chorava, meu filho que abriu para mim, porque eu não queria. Por ele não ser meu esposo. Aí ele me abandonou na gestação. Quando você engravidou, ele te abandonou? Uhum. Aí, quando a criança nasceu, você levou para ele? Como é que foi? Levei para a irmã dele, a irmã dele nega até hoje que ela não é filha dele, por ela não aparecer com ele. E aqui está o resultado. Agora, esse exame, se o resultado é positivo, mostrar que ele é o pai, vai representar o que esse resultado para você? Calar a boca da família dele. E, digamos, se o exame disser que ele não é o pai, como é que você vai fazer? Ah, eu acho meio difícil, porque eu fiquei só com ele durante uma semana, a não ser que eu engravidei antes da regra. Porque depois da minha regra, eu fiquei com ele uma semana. Entre, eu vou te fazer uma pergunta aqui, desculpa a indiscrição, para a gente entender a história. Quando você conheceu esse homem que... É o suposto pai. É o suposto pai. Tinha quanto tempo você tinha se relacionado com o seu ex-companheiro? Uns 15 dias. 15 dias. É, era só ficando, tinha 17 anos ele, não é? Você tinha 17 anos? Não, ele. Ele, né? E eu 20 e pouco. Aí, você tinha um relacionamento, aí 15 dias depois você teve contato com esse homem que é o suposto pai. É, e depois da minha regra, ele ficou uma semana na minha casa. Então, na minha opinião, não tem como ser do outro, porque nem saía de casa, eu sinto que é dele. Aí, quando você revelou que estava grávida, aí não quis mais saber de você? Não, me abandonou, foi para o Piauí. E quando ele chegou, a menina tinha 10 meses, eu procurei ele, pedi para fazer o DNA e ele não quis. Porque falou assim, eu tenho certeza que ela é minha, por isso que eu estou registrando ela. Ah, ele registrou ela? Registrou. Mas se ela registrou, você não tem dúvida, por que ele registrou? É por causa da família... Não, ele registrou, mas a família dele sempre alega para ele e para a minha filha que ela não tem nada a ver com ele. A menina percebe essa rejeição na família? Sim, sim. De que forma? Chega a falar para ela que ela não é filha dele e não parece com ele. Então, isso para uma criança é um trauma, né? É, ela ontem chorou. Mesmo? Foi, mandou até um vídeo chorando para mim. Por quê? Por causa que ela já gosta muito da madrasta e se ele não for o pai, ela disse que não vai abandonar a madrasta. A criança também? É, está sofrendo. Então, se o exame comprovar que ele não é o pai, ela já tem uma relação com a madrasta? Demais. E eu gosto muito dela, porque ela cuida bem da minha filha. Ah, você gosta da madrasta porque ela cuida bem da menina também? Demais. Ela não gosta tanto desse suposto pai quanto ela gosta da madrasta. E isso é bacana para a menina, né? Demais. Ela tem mais amor dela do que em mim, que sou mãe biológica. Na sua opinião, então, esse resultado vai dizer que ele é o pai? Ele é o pai. É, foi uma semana que ele ficou na minha casa. E eu sinto que eu não sou desonesta, que ele é o pai. Então, assim, quando você conheceu ele, tinha 15 dias que você tinha separado do outro. Não, eu mantinha um relacionamento com um menino de 15 anos, ou 17. Ele vivia atrás de mim e por eu ser custosa, eu fui custosa. Eu não era assim, isso aqui é do filho. Aí nós ficávamos praticamente todo dia, mas aí veio a regra. Aí depois que veio a regra, eu fiquei com o pai, com o suposto pai dela. Regra da minha situação. É. Uma semana, sem parar, e depois ele foi embora, abandonou e eu fiquei grávida. Então, se você tinha um relacionamento com os meninos de 17 anos, aí depois, 15 dias depois, você começou a conhecer esse rapaz. É, com ele. Depois que veio a regra, eu só fiquei com esse, uma semana. Irineuza, se o exame disser que esse homem não é pai dessa criança... É o outro que é. Mas aí essa criança vai sofrer muito, não vai? Vai. Porque ela já trata a madraça como mãe também. Demais. Ontem ela fez um vídeo e mandou, doeu meu coração. Mas eu falei pra ela, filha, sua mãe tá passando por problema. Tá preparada? Tô. Tá preparada para o resultado? Tô. É água? É. Toma sua água. Lembrando que a Ireneuza tá aqui sentada pro problema de saúde. Olha o seguinte, vai tomando sua água.